Eu posso ser profeta de Deus na sua vida? Opa, você conhece esse pastor que você acabou de ver aí abrindo o nosso vídeo? Eu passei essa madrugada em cima do altar da oração, embaixo de propósito, embaixo de oração. Ele se chama Marcos Paulo, lá da região do Rio de Janeiro, muito conhecido na internet, também conhecido como profeta do Pix. No vídeo de hoje nós vamos comentar a respeito de uma série de vídeos que vazaram de diversos ângulos de um momento em que o pastor está se divertindo, né, numa festa, num pagode, tomando uma cervejinha. E isso tem se tornado cada vez mais comum. Semana passada a gente também fez um vídeo a respeito disso, de um exemplo como esse, né, um pastor também do Rio de Janeiro, estava igualmente no samba do pagode, tomando a cervejinha com um grupo de amigos e agora é a vez do Marcos Paulo, como eu disse, bem popular na internet, faz live de revelação. E nesses vídeos que a gente vai ver aqui agora, ele está cercado de um grupinho de amigos ali, passeando, né, e em um certo momento ele fica até preocupado com a câmera. A gente vai acompanhar, assistir e distraixar um pouco sobre o momento em que esse pastor está ali, naquele local, naquele lugar, naquela hora. Eu sou Israel Nascimento, seja bem-vindo ao nosso canal. Já quero pedir a você que se inscreva, se você não é inscrito por aqui, ativa a notificação para ser informado sempre que a gente publicar algum conteúdo novo por aqui. Já deixa também o teu joinha, se você acha que esse não é o tipo de comportamento de pastor, né. Se você não se acorda com isso, se você não acha que pastor tem que estar, ou pode estar, numa balada, tomando cerveja, no meio das pessoas com um grupo de amigos, deixa o teu joinha, isso pode ajudar demais o nosso canal. Mas vamos lá, vamos para os vídeos, que eu sei que é isso que interessa. Inicialmente vazaram dois vídeos. Da mesma pessoa, alguém que estava vendo ele lá na festa, decidiu então fazer um vídeo, fazer como se fosse uma live, e acabou filmando a imagem que a gente tem essa aqui, ó. O rapaz fala, e lá atrás você tem, vestindo uma camiseta preta e um boné cinza. Olha ele aí, ó. Uma cervejinha na mão, passou e esconde a cabeça agora, para não sair no vídeo, viu. Esse é o pastor Marcos Paulo. Esse é o pastor da revelação, né. E você tem esse outro ângulo aqui, o cara estava bem determinado realmente a filmar, olha lá, ele passando de novo, ó. Passa lá por trás, para conversar com outro amigo ali de camiseta branca. Ele fica conversando, vez ou outra, ele fica incomodado com a câmera, mas olha lá, olha para a câmera, tenta se esconder. Mas não sabia ele, que além desse cinegrafista, ele estava com alguém do lado dele, também com a câmera ligada, filmando exatamente por outro ângulo. Olha lá, o pastor dançando, ó, de boa. Só curtindo. Vamos ver de novo. Esse é o pastor Marcos Paulo. Que você pode conhecer seguindo o Instagram dele. Nesse outro vídeo aqui, você vai ver um vídeo mais longo, onde mostra ele realmente, olha lá. Tomando cervejinha, conversando de boa, conversando com os amigos. Como se nada estivesse acontecendo, olha lá. Isso ter se tornado cada vez mais comum, né? Não é cada vez mais comum o pastor estar indo para a balada. Porque isso já acontece há muito tempo. Isso já acontece há muito tempo. O que eu estou falando que se torna mais comum é eles serem flagrados. Finalmente as pessoas estão começando a despertar para ligar o celular e colocar isso na internet. E a gente, como vocês sabem, estamos monitorando 24 horas tudo o que acontece por aqui. É esse vídeo. Esses vídeos chegaram na nossa redação e, obviamente, a gente está trazendo para vocês o primeiro ano. Não é lá. O pastor curtindo a balada. A balada, né? Eu queria ler o seu comentário, ouvir a sua opinião a respeito disso. O que você pensa sobre o pastor Marcos Paulo estar curtindo o pagode? Tomando a cervejinha. Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Se você não é inscrito neste canal, se inscreve. Porque assim que a gente publicar um vídeo novo, você vai ser obviamente informado. Não sai sem deixar o teu joinha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.